Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui hoje para lhes dar uma ótima notícia. O Brasil está prestes a mudar. Nosso país precisa de um braço forte e representativo no governo federal. Para isso, nos próximos quatro anos, farei de tudo o que for possível para colocá-los em primeiro lugar. O Brasil é um lugar onde as pessoas fazem a diferença. Sou um homem comprometido com a inovação, a qualidade e o serviço, mas principalmente com a excelência, através da qualidade total, acelerando a mudança estratégica. Nossas prioridades são trabalho, saúde, moradia. Bom, nosso compromisso é com a vida e a liberdade do povo brasileiro. Bom, está ok. Obrigado. O melhor do Brasil é o brasileiro, que supera as suas próprias tradições, e por isso precisa de um candidato à sua altura. Como ministro, você já conhece o meu trabalho. Garanta o compromisso com eficiência, pois é você que atendemos. Na luta contra a corrupção. Sena B, tem que um. Com o que você quer... Vai de novo. Sena B, tem que dois. Com o que você quer para os... Ficou ruim. Vamos mais uma vez. Para melhorar. Sena B, tem que três. Com o que você quer para o seu país. Pois assim como você, meu amigo, eu tenho um grande carinho por este país. Assim como você, eu amo muito tudo isso. Venha para essa luta você também. Vamos lá, meus amigos. Estamos quase chegando lá. Mudando para melhor. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.